A PP apresenta Prêmio Contribuição Profissional Troféu Garra do Galo Categoria Liderança Regional Sandro Vidotto Há 20 anos vim aqui para Sorocaba para implantar uma unidade da nossa escola com os cursos de publicidade, propaganda e marketing E para minha surpresa, quando eu cheguei no prédio, onde a gente ia implantar a escola funcionava lá a sede regional da APP E aí eu percebi o seguinte, não tinha como não dar certo E deu tão certo que um dos nossos primeiros alunos, o Fábio Marquette é já há alguns anos o diretor regional da associação aqui em Sorocaba e hoje me dá a honra de ser o portador desse troféu de liderança regional Fábio, muito obrigado, muito feliz com a tua trajetória e muito feliz por ter sido você a me entregar esse troféu Eu queria agradecer a todos da APP, no nome do Silvio Soledade e queria dividir esse prêmio também com uma pessoa, com um dos nossos mantenedores aqui que é o Oscar Vieira Fonseca O Oscar é um dos entusiastas da comunicação e um dos admiradores da APP e foi quem levou lá para o prédio da escola, antes da própria escola a sede da APP há 20 anos atrás Queria dividir também com os nossos professores e também com os nossos alunos que também nos representam nas agências, nos clientes, por esse mundo afora e também nos festivais de publicidade E se é que serve de medida de resultado esses alunos formados por nós aqui em Sorocaba Pelo menos aqueles que a gente tem notícia conquistaram aí nos últimos festivais nada menos do que um leão de ouro quatro leões de prata três leões de bronze e pelo menos 17 indicações para o shortlist nos festivais de Cannes Então, esse troféu aqui é meu é dos nossos professores dos nossos alunos e acho que a gente está fazendo um bom trabalho Obrigado, gente! 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 Obrigado.